Então, como é que você vai produzir um conteúdo de qualidade, começando agora como criador de conteúdo culinário? Pensa assim, você tem o seu caderninho de ideias. Aí imagina que você escreveu cada uma delas, né? Como é que eu tô fazendo? Eu tô olhando as referências, tô buscando em perfis de concorrentes, perfis de marcas com produtos semelhantes, mas não necessariamente concorrentes. Eu tô entendendo quais são os tipos de conteúdo pra aquele tipo de produto, como que eles conversam com os públicos, quais são os conteúdos com maior audiência, com maior contato, maior engajamento, tô selecionando eles. Então, pegando o nicho de água de coco, eu peguei, puxa, é um tipo de bebida que é refrescante, né? Refrescante. Dois, tem tudo a ver com o verão. Três, tem tudo a ver com o clima de praia. Então, eu já peguei refrescante, verão e praia. Nisso, a gente já tem clima ensolarado, a gente já tem cor de areia, a gente já tem cor verde, a gente já tem mar azul, a gente já tem céu azul. Então, a gente já tem alguns elementos. Aí eu falei, beleza, agora quais são os tipos de conteúdos que a gente pode postar com frequência num perfil de água de coco pra que a audiência queira seguir aquele perfil? Aí eu pensei, primeiro, diferencial desse produto. Puxa, é um produto que é 100% puro, diferente de outras do mercado que tem outros tipos de ingredientes. Então, eu entendi sobre o produto, eu falei, bom, beleza, eu tenho que falar sobre a pureza desse produto. Aí depois eu entendi que as pessoas, elas seguem conteúdos que compartilham informação, que compartilham entretenimento, que compartilham novidade, que compartilham inspiração. Falei, beleza, receitas, né? Então, eu fui pensando, quais são os tipos de drinks que podem ser feitos com água de coco, os tipos de sucos funcionais que podem ser feitos com água de coco. Água de coco remete muito a essa questão de saúde e bem-estar. Água de coco tá relacionada com esporte, com natureza. Falei, beleza, vamos falar sobre isso. Aí eu fui ver fotos. Fotos de uma mão segurando com o céu atrás. Fotos da água de coco imersa na água. Foto da água de coco saindo, espirrando água nela. Aí eu comecei a pegar várias ideias. Falei, agora eu tenho que produzir tudo isso. E aí eu fui ver o quê? O bom senso pra você ter imagens boas. É o que eu vou passar pra você. Se você ainda não tem uma técnica apurada pra pegar um celular e criar um conteúdo visualmente profissional, tem alguns bons sensos que você vai ter que ter na tua produção. O primeiro dele, pra você ter uma qualidade de imagem, seja em foto, seja em vídeo, é a iluminação do ambiente. E a dica que eu dou pra você é sempre priorizar a luz lateral. Imagina assim, eu tenho a minha janela. Tenho a minha janela aqui. O que eu vou fazer pra ter um bom resultado na minha janela? Na janela tá entrando luz, né? A luz não necessariamente é o sol entrando direto, mas tá entrando claridade por essa janela aqui. Ela tá entrando. Você tem que posicionar o seu local de foto, o seu local de vídeo, aqui. Próximo da janela, pra tomar essa incidência de luz. Ficar com uma claridade boa. Pra melhorar o visual da sua foto e do seu vídeo. Isso vai te ajudar muito no início. E se você não tem uma janela, se você não vai produzir durante o dia, é interessante você ter uma luz que imite uma janela. Então qual que é o conceito da luz da janela? É uma luz neutra, que é uma luz branca, ela não é nem amarelada nem azulada. A luz entra de forma lateral. Então você acha que tirar foto num lustre da sala é a mesma coisa? Um lustre que vem no teto e ilumina assim? Não é. A luz é aqui. Essa é a luz. Então não é o teto da sua casa que vai fazer uma foto boa. Se você tem isso, você tem que arrumar uma outra solução. Softbox, nem que seja um abajur lateral com uma lâmpada boa, pra você ter essa incidência de luz boa. Então você tem que melhorar isso, tá? É interessante você começar a treinar suas habilidades de edição. Se você é uma pessoa que já quer se aventurar nos vídeos, já quer dar esse pulo a mais, já quer... Opa, deixa eu pular a foto, deixa eu ir direto pro vídeo. Eu recomendo que você mantenha a sua atenção com a luz. Independente de ser foto ou vídeo, tá? Mesmo conceito, da luz vinda da janela e tudo mais. E aí você vai editar no aplicativo CapCut, tá? Lembrando que nem todo vídeo precisa ter um minuto, pode ter menos. Tem vídeos de 10 segundos que vão muito bem. Tem vídeos de 30 segundos que vão muito bem. E tem vídeos de um minuto que vão muito bem também. Então é você saber qual vídeo construir e qual o cenário. Por exemplo, da água de coco. Eu queria mostrar essa sensação boa e refrescante da água de coco. Eu fiz um vídeo em câmera lenta, da água de coco servindo no copo, fazendo aquela volta, uma coisa muito bonita de 10 segundos. Foi esse vídeo que eu fiz. Então, na sua produção, prioriza sempre isso. Uma coisa importante também. Não sai produzindo sem buscar uma referência antes. Referência é alguma imagem de um produto que você vai fotografar ou filmar, só que alguém já fez e você viu que aquilo deu certo. Então, você pega uma imagem e começa como um ponto de partida. Então, por exemplo, você quer fotografar saladas? Por exemplo, tem a minha foto de salada aqui. Você olha essa foto e você fala, deixa eu tentar replicar esta foto que eu achei bonita. Isso é um recurso muito bom. Essa cópia criativa é um recurso muito bom para você que está começando. Não precisa ser idêntico, mas você tenta fazer parecido. E eu vou falar uma coisa para você, tá? Todo profissional, profissional mesmo, tanto de foto, quanto de vídeo, quanto designer, todo profissional da área da criação, a primeira etapa de criação sempre é buscar referências. Por mais foda e profissional que a pessoa seja, a primeira etapa da produção é você buscar referências, sendo uma pessoa experiente, sendo uma pessoa amadora que está começando agora. Por quê? Porque é o ponto de partida que você vai ter para as suas produções. Então, essa é uma forma inteligente que você pode ter de melhorar o nível do seu conteúdo muito mais rápido e essa parte das referências é algo que você tem que levar para sempre na criação de conteúdo culinário. Vídeo é a mesma coisa. Você vai produzir um vídeo de receitas, você tem que ter um roteiro desses vídeos. Será que você começou perdido? O que eu vou fazer? Eu tenho aveia, eu tenho banana, eu quero fazer um vídeo, vai ser o mingau. Ah, puta, o que eu faço? Não, você já sabe. Tenho que gravar a cena misturando. Cena 1, misture aveia com a banana. Celular aqui, aveia, banana. Parou. Cena 2, misture. Gravando, joga o leite, mistura. Parou. Até chegar o momento da colherada. Receita pronta. Colherada apetitosa. Uou! Acabou. Joga tudo no aplicativo. Editou. Acabou. Em questão de 10 minutos editando, seu vídeo está pronto. Criação de conteúdo não é simplesmente você ir no automático e, puta, a pessoa nasceu pra isso. Ela tem o feeling do conteúdo. Não. Ela tem a técnica. E é isso que você precisa ter cada vez mais no seu conteúdo. Porque quando você pegar essa manha, isso vai valer dinheiro. Se você souber jogar esse jogo, você ganha dinheiro com isso. Quando você pega a profissão fotógrafo de alimentos, você tem, por exemplo, marcas, restaurantes, produtos, que frequentemente vão estar te chamando pra renovar as fotos, né? Renovando. Ó, puxa, saiu o cardápio novo, preciso renovar as fotos. Aí você vai lá e renova as fotos. Olha, saiu o produto novo, estamos lançando um novo sabor, precisamos renovar as fotos. Aí você vai lá e renovar as fotos. Ultimamente, eu tenho feito, fechado clientes, por ser um trabalho de rede social e o conteúdo nunca parar, o contrato é mensal. Pensa, sim, que você que vai se tornar um profissional, um criador de conteúdo, não necessariamente todo mês você vai precisar ficar prospectando. Muitas vezes você pode ter uma agenda fixa com clientes fixos. E às vezes você não vai nem ter tempo disponível pra atender outros. Fazendo esse trabalho do jeito que eu ensino, que é movimentando a sua rede social, os clientes vão te encontrar. Cara, tem a possibilidade de eu ser criador de conteúdo sem mexer no meu Instagram? Eu odeio essa coisa de Instagram. Eu quero ser criador de conteúdo, mas eu sou rebelde. Eu odeio meu Instagram. Cara, tem. Tem a possibilidade de você ganhar muito dinheiro sem fazer um post na sua rede social. Na verdade, um post não. Você alimenta a sua rede social com imagens que comprovem a sua habilidade de criador. Tá lá a sua rede social montada. Você não precisa movimentar ela, mas você vai ter que ter o trabalho de você ir atrás dos clientes. Agora, se você movimenta a rede social, os clientes podem encontrar você. Então, tá vendo como são dois caminhos? Eu movimento a minha rede social, eu posso prospectar e os clientes me encontrarem. Ou eu não movimento a minha rede social, a única forma dos clientes me encontrarem é eu ir até eles. Eu encontrar os clientes, abordar os clientes, apresentar o meu trabalho e tudo mais. Ou, e eu falo uma coisa, experiência própria. É muito mais fácil você negociar com um cliente que te encontrou e gostou do teu trabalho, do que você negociar e receber o tempo disponível de um cliente fazendo uma abordagem. E aí Obrigado.